Eu vou e me deixe para a criançada E eu começo a sustoar Ai, 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 quero mais, quero mais Por causa de mel, você vai Me sentindo o céu, ui, ui, ui Quero mais, quero mais É tão gostoso como você vai Ai, 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 quero mais, quero mais Por causa de mel, você vai Eu me sentindo o céu, ui, ui, ui Quero mais, quero mais É tão gostoso como você vai Ai, 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 quero mais, quero mais Por causa de mel, você vai Eu me sentindo o céu, ui, ui, ui Quero mais, quero mais É tão gostoso como você vai Ai, 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 ai Vale tudo! Tira, 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 tira Tira, 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 tira Vai, 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 vai Libera, 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 libera Venha só, venha só porra Te quero, vem perto de mim Vem falar teu corpo do meu Clodas do Senna é assim Refixa que assim tá tão bom Fala que fica melhor Gostando de Clodas do Senna é gente Fala com a mão Isso que tá pra lá de cor Venha dançar no seu chamego, meu bem Venha comigo, vem bailar Arrabia só de o seu corpo também Até o dia clarear Vá, 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 vá Vá, vá, vá Liberta mais É a mais força do Brasil Liberta, 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 liberta Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Comigo baila, forró, calenta de outro prêmio De outro prêmio pra levar Vem ver esses Swigies reza Que ultrapassam a noite inteira As senhores Maria, com a lenda fria Esse teu chamego é só furo e me faz sonhar As senhores Maria, com a lenda fria Esse teu chamego é só furo e me faz sonhar Um, dois, três Nossa senhora Aqui é a prateira da Bahia Vou falar com vocês, joga O que é isso? Gostei, gostei Obrigado Vou falar com vocês Tá tudo beleza aí, velho? Massa, gostei, gostei Também cheio de mulher gostosa, você tá bom aí, né? Obrigado pelo carinho de vocês Esse é um dos únicos carnaval Que tem forró e a moçada tá curtindo, é isso? Com certeza Amassa a forrozena presente, obrigado pelo carinho de vocês A gente fica feliz de chegar aqui em pleno carnaval É isso aí E ver todo esse forró contagiando E animando o nosso show, valeu? Obrigado mesmo pelo carinho A moçada do pagode, a moçada do pagode Daqui a pouquinho tem pagode pra vocês, tá bom? É verdade Vamos fazer um pouquinho de forró Porque tem homem que não consegue namorar E pega coladinho e fica gostoso, velho Faz o seguinte, ó Faz o seguinte Faz o seguinte Não vale mentir, fala a verdade Fala a verdade Quem quer é Guinho Pocotó aí? Quem quer? Não É Guinho Pocotó com sanfona, velho? Agora é o seguinte Você não sabe cantar, tem que chamar alguém pra cantar aqui Obrigado, obrigado, obrigado Quem vai cantar o Pocotó aqui em cima, você vai? Daqui a pouquinho Eu vou chamar um homem aí Um dos caras que sabe cantar aí Homens e mulheres Daqui a pouquinho vamos cantar o Pocotó, pronto Tá no carnaval, fica gostoso, fica bonito A moçada vai levantar a mãozinha esquerda Todo mundo pro céu A mãozinha direita, só quem tá feliz Só quem tá feliz, só quem tá feliz Levanta a mãozinha Peraí, peraí, peraí Vou apelar, vou apelar Quem tem fé em Deus aqui Quem tem fé em Deus, quem tem fé em Deus Quem tem fé em Deus Quem tem fé em Deus, levanta a mãozinha pro céu E bate na palma da mão Ficou legal, ficou legal Que maravilha Lindo demais, gente Agora libera o corpo, dança mesmo Aproveita que é carnaval Coreografia mais ou menos assim Vai Você gosta, né? Vou dançar, vou dançar com você Vou dançar, vou lá Libera aí, libera aí Tô vendo ninguém aqui, bicho Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Subou, subou, subou Um, dois, três Um passito pra trás, é Maria Um, dois, três Um passito pra trás Um, dois, três Um passito pra trás, é Maria Quero ver Tira, tira, tira o pé do chão Um, dois, três Um passito pra nós, é Maria Um, dois, três Um passito pra trás, é Maria Um, dois, três Um passito pra trás, é Maria Um, dois, três Um passito pra trás, é Maria Falei! Isso é for da Sucena, meu irmão! É for da Sucena atrás Cadê o Grito? Obrigado pelo carinho lembrar que na mesa de som Tem CD, a foda da Sucena passa lá, leva seu CD E leva toda a família pra casa Alô Júnior, brother Abração a você e toda a turma da Digital FM Irval Bem Dias, nosso empresário aqui Com certeza então que o Sergipe entrou na Bahia Aquele abração todo especial pra vocês, tá bom? Vem aí o grande Micareta de Rio Real, é isso? Com certeza, com certeza É isso aí Mais alto, mais alto De 19 a 21 de abril Micareta de Rio Real Pronto, recado dado É pra você, ó Mais alto! Caminha pra lá, vestei uma cueca maior Léo Sander! Léo Sander! Eta! É! É agora! Vamos liberar! O que é? Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena! Que pena! Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor, amor Que pena! Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vivo dizendo que sou sua mina Sai pra lá! Hoje eu sou mulher e não sou mais menino Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vivo dizendo que sou sua mina Sai pra lá! Hoje eu sou mulher e não sou mais menino Sai pra lá! Eu não quero te perder Diga onde você vai, amor Que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor, amor Que pena Agora quando eu passo, você quer me dar um beijo Vem me dizendo que sou sua mina Sai pra lá Agora eu sou do lei, não sou mais um Agora quando eu passo, você quer me dar um beijo Vem me dizendo que sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou do lei, não sou mais um Agora eu passo, você quer me dar um beijo Mas eu tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Cai fora Cai fora Amor 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 Cai fora Amor 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 Cai fora Amor 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 Alô, prefeito! Alô, prefeito! Essa vai pra você, cumpai! Sorrindo você vem pra mim, vai! É a mais gostosa do Brasil! Alô, prefeito! Eu sou muito exigente Quando o copo é mulherada Só gosto das casadas Só quero as casadas No forró quente, quente No perigo da lâmpada Só gosto das casadas Só quero a... Eu sou muito exigente Quando o copo é mulherada Só gosto das casadas Só quero as casadas No forró quente, quente No perigo da lâmpada Só quero as casadas Só quero as casadas Sou muito do perigo Sempre em busca de paixão Só encontro as casadas Nem que eu queira confusão Só gosto de mulher solteira E não gosto de menina Eu só quero uma gostosa Vem pra cá, vem cá, isso! Oh, 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 oh Eu sou muito exigente quando o bala é mulherada Só gosto das casadas, só quero as casadas O forró quente, quente, no perigo da lâmpada Só gosto das casadas, só quero as casadas Sou o avanço do perigo, sempre buscado em paixão Só enquanto faço casadas, só quero a confusão Gosto de mulher solteira, também das gostosinhas Vem em cima, vem em cima, vem em cima Sorrindo você vem pra mim Sorrindo vem até o dia Sorrindo você vem pra mim Sorrindo vem até o dia Sorrindo você vem pra mim Sorrindo vem até o dia Sorrindo você vem pra mim Sorrindo vem até o dia E você é do meu igrejão Tchau, tchau Alô, Verona, Verona Drinks, né? Um beijão Mais uma vez agradecendo o nosso prefeito Paulo Madeirão, não é isso? Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade Nesse carnaval maravilhoso Obrigado pelo carinho, prefeito! Que negócio é massa Simbora! 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 Sousa Um pega logo o telefone e vem falar comigo Diz amor, quero ouvir sua voz Essa brisa de ciúmes não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Devemos lutar de novo Se dar um prazer Se amar pra valer E assim Será nosso amor Quem sabe canta assim? Xalalala Que sacudeira do globo Amore mio Estou apaixonado por você Yeah, yeah Xalalala Que sacudeira do globo Amore mio Você é seu meu coração Se quer saber Pega logo o telefone e vem falar comigo Diz amor, quero ouvir sua voz Essas brigas de ciúmes não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Devemos lutar de novo Devemos lutar de novo Se dar um prazer E amar pra valer E assim Será nosso amor Xalalala Que sacudeira do globo Amore mio Estou apaixonado por você Yeah, yeah Xalalala Que sacudeira do globo Amore mio Se é seu meu coração Se quer saber Xalalala Que sacudeira do globo Amore mio Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Yeah, yeah Xalalala Que sacudeira do globo Amore mio Que sacudeira do globo Vou ser sincero Vou ser sincero Nem esperava Mas queria Faça mesmo Fala Marcos Fala Bora, bora Bala Pronto, bala Abração especial Nosso amigo Rio Plus Marcando presença Do show da Flora da Sucena É Fotógrafo exclusivo da Flora da Sucena Né Na mesa de som nosso CD leva Fala